Eu fiquei com uma dúvida, qual que é a droga mais perigosa? Você tá falando de substância. Eu tô falando, por exemplo, tem álcool, cocaína, MD, não sei, tem uma que é... Olha, a droga mais perigosa de causar dependência mais rápida e mudar todo o comportamento é o crack, não tenho dúvida. O crack é um subproduto da cocaína, é um subproduto do subproduto. Agora, a droga mais perigosa eu acho que é o álcool. O álcool? É, porque o álcool é uma droga que ela em si, ela tem três efeitos diferentes. Nenhuma outra droga tem isso. Por quê? Como assim? Porque é dose dependente. O álcool vai ter três etapas. Quando você começa a beber, o que você sente? Aquela leveza, aquela coisa gostosa. Isso é até duas doses. Excelente, é o que a gente chama da ação relaxante. Relaxante, aquela hora que o corpo ficou mais leve, o sorriso sai. Aí você faz o seguinte, eu quero mais dessa sensação, vou continuar. Aí você vai para a segunda etapa, que não tem mais aquela sensação, que é a dose dependente, é a do início. Aí você vai para essa etapa aqui que você já começa a ficar over, começa a subir na mesa, começa a dizer que ama todo mundo, te amo, te amo. Você já ouviu um amigo que bebe? E aí ele cai em cima de você, eu já disse que eu te amo, tá lindo, começa a repetir, começa a tirar a roupa, aquelas coisas. Aí ele fala assim, tá bom também, vamos continuar. Na terceira etapa, é quando você começa a perder o reflexo, é quando você entra em risco de coma. Existem pessoas que fazem coma, alcoólico, gente. Doutora, então, o certo para beber? É que assim, tudo para mim, ai, vamos conversar, vamos, vamos no barzinho, beber, aí vai tudo, eu já chamo para um bar. Eu ia estar discutindo esse negócio, a gente beber um drinquezinho. Então, qual que seria o ideal para beber? Se você não tem genética para alcoolismo... Não tem. Não tem. Não tenho, não tenho. Então, o ideal para você ficar nessa levezazinha é duas doses. E aí depois tá, sai para a balada agora, uhul, delícia, tchaca, tchaca, tchaca. O álcool baixou? Bebe dois drinquezinhos. Isso. Aí o que eu faço nesse... Duas horas depois, você vai jogar água. Você vai fazer aquele efeito, duas horas depois, metabolizou, você pode começar de novo, porque vai ter aquele efeito de novo. Mas se você for direto... Eu faço esses intervalos quando eu bebo. Eu não gosto muito de beber porque me dá sono. Fina. É. Ah, eu te quero, irmão, porque eu não sei fazer intervalos de duas horas. Eu depois das duas drinques, eu já tô bebendo mais dois, que eu já emendei com mais três e virei um shot. Não, e depois, no dia seguinte, tá deprimido, tá arrasado. Não, sabe o que é o problema no dia seguinte? Agora que eu tô, tipo, velho, anos 30, parece que eu tô com dengue. Aí eu acordo assim, ó. Aí eu nunca mais vou beber, aí eu sinto o cheiro da bebida. Se você falar o nome da bebida... Fiquei geladinho. Não, se você falar... Não, se você falar assim, não. Se você falar assim pra mim, ó. Sei lá, a época que eu bebia as cove. Que eu bebia balalaica. Eu ouvi a palavra balalaica. Pronto. Doutora. Mas no final da semana... Ah, esqueci. Não, metabolizou. Por isso que o intervalo dá esse metabolismo. É. Porque o que é o metabolismo? Se você vai bebendo direto, você exaure as enzimas do fígado que faz o metabolismo do álcool. Eu, por exemplo, começo a sentir uma dor. Você começa a sentir o efeito muito... É como se você estivesse intoxicando. Porque não dá tempo. Eu odeio. Eu quero vomitar a sensação de vômito. Odeio, odeio, odeio. E que eu bebo todo dia. Muito ruim. Porque essa pessoa, ela vai ter cirrose. Você pode, antes de ter cirrose, virar diabético, né? Tá vendo amigas? Porque o álcool ataca o pâncreas. E aí o pâncreas produz a insulina. Se o pâncreas começa a ser lesado, acaba que chega uma hora que você vai ficar diabético. A pessoa fala, mas eu nunca... Gente, álcool vem de quê? Cana de... Açúcar. Álcool é açúcar. Por isso que tanta gente que bebe vira diabético. E o que seria o certo pra... Por exemplo, quem bebe muito tem triglicerídeo alto. Tem pacientes que chegam no consultório e falam, que triglicerídeo é isso? Porque triglicerídeo é até 130. O cara chega com 300. Eu falei, meu filho do céu. Eu não como doce. Eu falei, recheadinho? Não, não. Falei, bebe? Ah, beba. Falei, é isso. Nossa, muita gente não deve saber disso. Acredito que não. Que álcool não... Que triglicerídeo é a gordura que vem do açúcar. Só que tem que muitas vezes a pessoa não come açúcar, né? Mas bebe. Que é açúcar. O álcool é açúcar líquido. Sem gosto de açúcar. Choque. Choque. Fiquei calada de tanto choque pela doutora. Doutora. Seguinte. Gosto de beber um drinquezinho. Ai, eu amo. Tá. Tem um menos pior, pelo menos? Também não fala aqueles vinhos caros da safra de 86. Tem que ser uma coisa que... Não. O vinho, ele tem reverastrol. Que é? Que é uma substância que melhora a circulação sanguínea. Mas também não é pra tomar vinho. Aqui no Brasil, se toma vinho como se tomasse chope, né? Há mais uma taça. Mais uma taça. Gente, vinho, você vai em Paris. O cara fica com uma taça de vinho e um copinho de água o dia inteiro. Ali, lendo o jornal. Você já notou isso? O mesmo vinho. Já. No máximo, ele toma as duas taças durante o dia todo. A nossa doutora, lá no interior, no negócio da conveniência, comprava sangue de boi. Sabe o que é amarrado em umas cordinhas verdes? E nós sentávamos com leite condensado e abacaxi. Não, aí olha, olha a overdose de açúcar. Ai, doutora. O vinho já tem açúcar. Ai, me repito. O vinho já tem açúcar da uva, tem açúcar do álcool, aí ele bota leite condensado. Mas você quer rir, doutora? E abacaxi? Eu falo. Eu achava na minha cabeça, ai, tô bebendo vinho, mas também tô botando leite condensado que é glicose, que tá dando uma bafada. Não vou ficar bêbada, né? Você pensava isso. Açúcar com açúcar. Açúcar com açúcar. Você fez bombas overdose de açúcar. Bombas gastronômicas. Total. Nossa, pensando naquelas bebidas doces. Nossa, eu amo. Bananinha, bananinha. Amo. Bananinha. Tem uma bananinha agora. Tem um destilado, vai, que pode beber, que é um menos ruim? Olha, com menos açúcar você sobrecarrega menos o organismo. Um gin? Um gin, né? Com... Você pode até botar com fruta, fica melhor. Porque você sobrecarrega menos. E acaba que você bebe menos, né? Não bebe, doutora. Ainda mais de canudo. Doutora, eu bebo de canudo. E eu não sei porque... Eu já vi que ele bebe... Não, eu... É! Ela fica fazendo pose pra macho. Então ela fica com canudo aqui... E o canudo faz parte da minha performance. Diz ela que ela fica sexy, entendeu? Com canudo. Então ela bebe e fica assim, ó. Paquerando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.